E aê, seus passos em Santa Mari, vai lá pra estrada do Alvarenga, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaca, e vai começar um react boladão, trazendo aí, Favela Chora, Vulto, Smith e Gringoni, Yamada, Caos e Vietnã. Eita caralho. E a rapaziada que colava lá na batalha, né mano, Batalha do Alvarenga, é isso mesmo? Gringoni, o Vini, né, que é o Vietnã. A gente vai comentar um pouquinho mais depois, vamos ver como é que é que vai estar esse movimento aqui, certo? Então sem mais delongas, já deixando um alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert, 1, 2, 3 e... Já foi aqui o que eu preciso para a sincronia. Ó o dronezão. Se alguém cantou que a favela venceu, é que o problema dela não é mais seu. Se pá veio de lá só que esqueceu, que quem ficou por lá ainda chora. Se alguém cantou que a favela venceu, é que o problema dela não é mais seu. Se pá veio de lá só que esqueceu, que pode ter alguém morrido agora. Sala, que outra vez voando lá vem bala e vão dizer que foi perdida quando o jornal divulgar. Me fala, se câmera de gás é porta-mala, então me diz quem me protege quando os homens me quadrar. Pedala, nos morros do RJ voa bala, se é bandido ou inocente, não importa quem acertar. Qual fala, menina de semana não vai pra bala, só que é pequena sereia preta que vai te chocar. Não importa se é direita ou esquerda que cê vota, no final das contas sempre vai ter um bandido por lá. Ó a cota, que o rap vem instruindo a minha tropa a se esquecer o compromisso, nós voltou pra te lembrar. Só pra lembrar. Se o zumbi dos palmares fosse vivo ia querer morrer. É uma convicção que eu tenho, ao ver nossos irmãos descendentes de escravos, eleitor de senhor de engenho. E agora atura, que essa é da pura, causa do terror tipo os loucos de fúria. E cada moleque na roda de fria, é mais um de nós na procura da cura. Se a treca é fogo na sua zona de conforto, deixa claro que racista bom é racista morto. Se alguém cantou que a favela venceu, é que o problema dela não é mais seu. Se ela veio de lá, só que esqueceu, que quem ficou por lá ainda chora. Se alguém cantou que a favela venceu, é que o problema dela não é mais seu. Se ela veio de lá, só que esqueceu, que pode ter alguém morrendo agora. De volta na pista, a favela tá fomesta. Brêsseis filmada dando fuga na polícia. A igreja tá vazia, os bailes tão lotados. Brisa do K2, tiozinho embriagado. Barulho de sirene, tiroteio, confusão. Os cop na missão, derrubaram nosso irmão. Aqui o gueto chora, inunda preconceito. Que a favela pede é um pouco mais de respeito. Deus, olhe os filhos da pedreira. Que volte com vida do peão da sexta-feira. Que possa caminhar, sem treta, sem medo. Dentro das vielas, labirintos e becos. Quando amanhecer, desperte esperança. Que essa letra seja exemplo pra nossas crianças. Rap ainda é nossa voz, meu herói. Tá no barraco, me ensinou ser um bom homem. Deu meu nome, isso é fato. Nas esquinas, mesmo que eu me viu. Mesmo roteiros, bota e nota. É sujeira, tio, embaça nos maloqueiros. E nós ainda segue publicando luto no status. Um jogador a menos, menos o MC no palco. Mudando a manhã de alguém através da sua rima. Saiu pelo celular, pelo vale, no posto de gasolina. É triste mãe que chora, a favela pode ser mais. Sobreviva, mude ciclo, mostre que cê é capaz. Meu clipão também tá chave, mano. As melas nos jornais tem que mostrar nosso progresso. Pedreira, zona sul. Alguém tem a som força no verso. Na missão de indica livre, não aproxima a dancinha. Fari conca com ouro, branco de balança latinha. Sem sermão, sangue bom. É só uma visão que passo. Quem dera, eu salvo alguém em cada som que faço. Se alguém tentou que a favela venceu. É que o problema dela não é mais seu. Se tá, veio de lá só que esqueceu. Que quem ficou por lá ainda chora. Se alguém tentou que a favela venceu. É que o problema dela não é mais seu. Se tá, veio de lá só que esqueceu. Que pode ter alguém morrer agora. Saudade do Kanobe que passava no Plim Plim. Menor, lá perto e pan, aperta e pan, teve a sininho. O crime vai e vem da última vez, eu vou juninho. Moleque sonhador que se perdeu na ostentação. Mas sem esfera do dragão, lâmpada do Aladim. Ai mano, amassalada pra fugir da depressão. Menor era um gênio e outra noite desse ouvir. Vagando pela noite procurando pokémon. E aqui são vários karatê, vários interesses. Faz sim desquilo de achar que o mundo é um bombom. Até repara que, tudo tem um porquê. Colhendo nenhum fruto dentro da sua plantação. Quebrada sem vegetação e nós tá com fogo no verde. Melhor atrás das verdes amanheceu cheio de furo. Tem quem é monstrão, mas um resumo vira leite. Um salve aos verdadeiros do outro lado desse muro. Pra pedreira só o orgulho que é pra fazer jus. As vezes que no silêncio da noite. Imaginando depois eu ficava. Nos intervalos em que não pensava em dinheiro. Porque ultimamente só vivo pensando em lucro. Do lugar de onde eu venho após os 30. Sonhar é luxo. Do arrebento pra arrebentar tudo. Dinheiro vai e vem, quero também. Mas mesmo assim eu não me dudo. Nada que eu escrevesse de tralha noção. Não troco a sensação de caminhar por aqui. Onde quem tá no erro sempre leva lição. Parceiro, e se errar de novo já sabe o próprio fim. Onde o pastor leva a mensagem. O crime traz dinheiro. Polícia traz maldade e leva as tia ao desespero. Focos por toda a cidade. Um enxame e um formigueiro. É pouco pra entender ladrão. Se a chave virar, não mergulha onde vai ferver. Que o método de ensino é diferente do da escola. Se alguém ganha, outro vai perder. Ninguém pediu medalha, piedade nem esmole. Até nos kit caro, tratado como escória. Vem ver o que é nascer com liberdade provisória. Cê pensa que me abala, sua crise só piora. Vi que cê riu primeiro. Adivinha quem chora, não mergulha onde vai ferver. Melhor focar no progresso de brisunza se foi. Não aposto onde cê vai perder. Não confia na credita. Vai de brisa que a vida não dá boi. Que eu sei quem vai perder. Se alguém cantou que a favela venceu. É que o problema dela não é mais seu. Se pá veio de lá só que esqueceu. Que quem ficou por lá ainda chora. Se alguém cantou que a favela venceu. É que o problema dela não é mais seu. Se pá veio de lá só que esqueceu. Que pode ter alguém morrendo agora. Último inimigo a ser destruído é a morte, caralho. Que brisa. Pagulho emocionante, hein, viado? Papo reto. Da hora demais. Vou segurar, vou segurar. Cê é louco, hein, truta. Bolado demais, mano. Oi, que legal que tá esse som, hein, mano. Caralho, cê é louco, bagulho. Realmente emociona assim. Porque, mano, aquele rap bolado. Tipo, é pra cima o rap raiz que a gente fala, né, mano. Ah, não tem nem o que dizer, mano. Bagulho, mano. Que porrada. Beatzão, hein, mano. Oh, shit. Quando já chegou ali, mano. Na parte ali, né, mano. Do vulto. Cê é doido do que que tá acontecendo, mano. Porra, truta. Que isso, mano. Que que foi isso aí? Smith Edison é o que fez o refrão. É isso, mano? Smith E. Que é o Smith Edison. Eu acho, né, que tá depois do vulto aqui. Mas, tipo assim, mano. Todo mundo regaçou nesse trampo, filho. O gringole, mano. Grande salve aí, cachorro. Grande salve vulto aí também, mano. E a amada miliana no bagulho. O caos eu conheci agora, mano. O caos eu acho, tá ligado? Mas mesmo assim, até o verso dele também, irmão. Chegou daquele jeito. Todo mundo mostrando muita fome no verso. Tá entendendo, mano? Muita sede também, bagulho. Daquele jeito, os caras indo pra cima. Vietnã não tem nem o que dizer sobre esse irmão aí, certo, mano? Que esse final aí também ficou muito chave. Refrãozão, muito bala. Bagulho que coloca pra cima, mano. Se tivesse mais um verso de alguém aí, eu já ia debulhar em lágrimas. Mas, tá tudo certo. Graças a Deus, consegui me manter. E, tipo assim, mano. São muitas punchlines nesse som aqui, mano. É muita porrada. A impostação de voz, os scratches, mano. A vibe, o clipe, mano. Acho que é o zinho que tá por aqui, mano. Nesse clipe, é isso mesmo? É que tem a letra aqui de todo mundo. Bolado. Aqui no começo do videoclipe aqui, mano. Tem o bagulho aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui rapidinho, mano. Só pra citar certinho, né? Direção do zinho, né, mano? Lado sujo da frequência. É isso mesmo. Certo? Satisfação total aí. Estúdio and zinho. É isso mesmo? Satisfação total. E o bagulho tá até em 4K, filho. Daquele jeitão. Esqueça tudo. A produção do Vietnã Rap. É isso mesmo? Mas tava... Ah, não. Space Sound. Eu falei Space Prod. É isso mesmo? É, não. Mas aqui tá Space Prod. Mas esse é o estúdio de gravação. Ah, pode ir pra Space Sound. Porque a produção é do Vietnã. E mixado e masterizado por Vietnã também, mano. Que isso, mano. Um bagulho que eu quero destacar é como a voz de todos eles estão tratada, mano. Mano, da hora demais o bagulho tá batendo daquele jeito. Vietnã, você é um monstro. Não só na letra, mano. Não só no beat. Você é um monstro em mixagem, masterização. E, mano, levar a mensagem. Não dá pra entender, mano. O máximo respeito e saudades aí do meu mano Vietnã. Eu encostei no estúdio dele, mano. Vixe, mas já faz anos já, mano. Mas eu cheguei a colar lá. E também quero deixar registrado aqui que é a Batalha do Alvarenga. O início do início do início nós estávamos lá, certo, mano? Tava o Gringoni, tava o Vini Vietnã. Tava eu. E tava também, se eu não me engano, era o mano Cauê que sacou a rima, sacou um dinheiro do bolso, assim, mandou a rima, olha o meu chinelo, olha o dinheiro do meu bolso. Sacou um bolão de dinheiro, assim. Esse dia foi doideira, mano. Ô, o máximo respeito aí a toda a galera que participou desse trampo aqui, que foi, mano, um bagulho cabuloso, mano. O clipe, mano. Tem umas transição, assim, umas trocas de imagem, mano. Muito chave mesmo, mano. Fiquei impactado com esse trampo aqui, mano. E eu já sabia, mano, quando o bagulho saiu ali. Só que eu vi que tinha sete minutos também. Aí o bagulho, né, mano, tem que dar uma preparada pra poder gravar direitinho. E o bagulho veio naquele naipão, mano. Satisfação mesmo. Trampo sinistro aí, certo, rapaziada? Muita mensagem, muita porrada lírica. E o movimento é esse. Firmeza? Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele confere, aquele fortalece lá. No som Favela Chora, Vulto, Smithyê, Gringoni, Yamada, Caos e Vietnã. Firmeza? Um grande salve aí pra Zona Sul. E o bagulho é daquele jeitão. Vamos pra cima que o movimento acontece. Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises daquele jeitão, moleque doido. É nóis.